envolvendo o policial. Mais detalhes com o repórter Carlos Barbosa, vem cá Isaac comigo. Coloque aqui o Fábio, por favor. Olha, acidente no final da tarde desta segunda-feira, aqui na avenida Manuel Chaves. Infelizmente, né, um acidente, um congestionamento aqui no tráfego. Veja só que o corpo de bombeiros já está chegando no local. As informações, mostra aqui Isaac, são de que este veículo, veículo aqui do Lar Fabiano de Cristo, e aí entrando aqui o policial do CETO, um dos policiais militares, o Barbosa, que está ali no chão, já para ser imobilizado e atendido, ele bateu na lateral da Kombi. Segundo informações, o motorista da Kombi, ele teria tentado entrar aqui no Lar Fabiano de Cristo sem ligar o pisca. E aí aconteceu um acidente, policial ferido, veja só, está ferido na boca, né, há possibilidade também do policial ter sofrido alguma fratura na perna, e agora está sendo socorrido outros policiais militares chegando aqui ao local para fazer o isolamento da área, né, já que o acidente aconteceu há poucos minutos com um dos colegas do trabalho aqui do policial militar. Veja só, ele está ferido ali, sentindo muitas dores, e inclusive dores em uma das pernas. Então veja aí, acidente que aconteceu por volta das 17 horas desta segunda-feira. Os outros policiais, inclusive, estão aqui rapidamente tirando o colete, também pegando as armas do policial, já que ele ficou com ferimentos ali e está ainda caído ao solo. O Corpo de Bombeiros vai, neste momento, imobilizar o policial e encaminhá-lo ao hospital de base. Nossa equipe chegando no momento em que aconteceu este acidente repetindo aqui na Avenida Manuel Chaves. Olha, neste momento, muito congestionamento aqui na Avenida Manuel Chaves. É um local que fica bem próximo ao 15º Batalhão. Já estamos aqui com... já podemos mostrar aqui, o Corpo de Bombeiros já chegou, né, já mostramos, o Corpo de Bombeiros já chegou, agora chegando aí a ambulância do SAMU para conduzir o hospital até o hospital de base aqui de Itabuna. Portanto, está aí, né, o tráfego bastante congestionado. O CETRAN, obviamente, vai apurar como ocorreu realmente o acidente, né. Os policiais aqui já providenciando também, a moto será encaminhada ao 15º Batalhão, bem como as armas, o culete, que estava com o policial Barbosa, que se feriu neste acidente. Vamos aqui, Isaac, me acompanha aqui, ó. Já foi feita a imobilização pelos soldados do Corpo de Bombeiros e agora chega aqui uma ambulância do SAMU que vai fazer a condução do... vai fazer a condução do policial até o hospital de base. Portanto, repetindo, um acidente na tarde desta segunda-feira aqui na Avenida Manuel Chaves em que um policial militar em serviço, policial que trabalha nas motos, policiamento de motos, saiu ferido o acidente que aconteceu aqui na Avenida Manuel Chaves. As imagens são de Isaac Góes e Carlos Barbosa para o Alerta Total. Obrigado.